STF retoma hoje julgamento sobre a criminalização da homofobia. Nesta quarta-feira, o relator do caso, o ministro Celso de Mello, votou por equiparar a discriminação e a intolerância sexuais ao crime de racismo. Aí eu faço questão de discutir essa questão, hoje eu vim até com dois livros aqui, vocês me perdoem, porque no Brasil precisa perdoar quando fala livro. O senhor vê o municiado. Um, a construção do artigo 5º da Constituição de Nações 88, editado pela Câmara dos Deputados, Brasília 2003. Bem, aqui nós estamos falando do artigo 5º, que é o artigo mais longo e um dos mais importantes da Constituição, inciso 42. Se vocês olharem a página 205, ela conta toda a tramitação até a página 209, desde a proposta inicial, não sei se vocês sabem, primeiro você tinha subcomissões temáticas, aí foi feito um anteprojeto do relator, depois uma emenda ao anteprojeto do relator, depois anteprojeto da subcomissão. Aí teve a subcomissão dos negros, populações indígenas e pessoas deficientes em minoria, foi feito um anteprojeto, né? Aí tem uma comissão temática, soberania e dos direitos e garantias do homem e da mulher, depois comissão da ordem social, aí a comissão de sistematização, demorou muito, vocês não imaginam, é bom lembrar que começou dia 1 de fevereiro de 87, foi promulgada 5 de outubro de 88, 20 meses. Aí depois tem a comissão de sistematização com todas as emendas, projeto e tal, até chegar ao plenário, né? Com os substitutivos e a comissão de redação que inclusive colocou uma crase, o célebre professor Celso Cunha, né? Gramático de escola muito conhecido, aí no final acertou, foi chamado inclusive, para colocar uma crase. O que ficou redigido no artigo 5º? O capítulo, grosso modo, é a introdução do artigo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. Aí vem o inciso que trata desse assunto tal, que é o inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafensável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Vou repetir rapidamente que isso é uma questão fundamental, porque a decisão está errada do Celso de Mello, na minha leitura. A prática do racismo constitui crime inafensável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Isso é racismo. Não homofobia. O que é racismo? O que é racismo? Eu vou sumar muito rápido para vocês. Dicionário de política, 13ª edição, o célebre dicionário de política, Norberto Bob, o brilhante, né? Nicola Mateucci e Gianfranco Pasquino. Bem, o que é racismo? Só uma brevíssima introdução, porque ele vem pelo racismo na história, né? Racismo. Com o termo racismo, se entende não a descrição da diversidade das raças ou dos grupos étnicos humanos realizada pela antropologia física ou pela biologia, mas a referência do comportamento do indivíduo, a raça a que pertence, principalmente o uso político, de alguns resultados aparentemente científicos para levar à crença da superioridade de uma raça sobre as demais. Este uso visa justificar e consentir atitudes de discriminação e perseguição contra as raças que se consideram inferiores, etc, etc, etc. Eu estou no dicionário, 13ª edição, página 1059, volume 2. Ou seja, é isso que é racismo. O ministro Celso de Mello comparou coisa, um abacaxi com um elefante. Ele quer transformar a homofobia em racismo e não existe isso. O voto dele está errado. Que começou na semana passada com outras coisas erradas. Ele atribuiu a origem da delação premiada às ordenações do reino. Isso é um absurdo. Um absurdo histórico. Agora, o voto dele que terminou ontem é mais absurdo ainda. E ele diz que cabe, enquanto o Congresso não decidir a questão da homofobia, deve ser interpretada a homofobia como racismo. Isso é um absurdo, que ele determina um outro poder, cria uma tipificação legal, que é absurdo, penal, que é absurdo, né? E imputa ao outro poder a necessidade, entre aspas, de construir uma legislação sobre a homofobia. Contra a homofobia, entenda-se, né? Evidentemente. Isso é um absurdo. É uma invasão de um poder sobre o outro. Ou seja, o STF está não só legislando, como está impondo a legislativa determinação, inclusive de ordem legal, de privilégio, de projetos. Isso é um absurdo. O voto do Celso de Mello, em termos jurídicos, é um desastre. É um desastre. Homofobia não é racismo. Não significa que eu sou evidentemente a favor da homofobia. Claro que não. Acho que cada um tem seus direitos, mas não é racismo. Isso está errado.